Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca Ariel de Brasília versus Acerola de Rondônia Fase eliminatória do Super Mega Ultra Jogo de Bolinho De São Miguel da Araguaia, dia 20 de maio de 2019 Chega dando voadura no like, Rádio 100% Jogos de Sinuca 300 mil seguidores no nosso canal Zero a zero no placar, quem faz três vitórias, primeiro avança Na melhor de cinco A atacada do Ariel de Brasília Nossa Senhora 1 a zero Ariel e que trancada do Ariel Bateu na mesa Acerola em sinal de respeito A trancada de Ariel A trancada do Ariel A trancada do Ariel A trancada do Ariel A trancada do Ariel A acerola Passou a bola A acerola Vai pagar caro pelo seu erro A acerola de Rondônia Ariel Ariel 2 a 0 Para cima da acerola Aí galera Da segunda, terceira e quarta força Torneio de bolinha Torneio de bolinha 50 reais Você tem que fazer uma premiação de 5 mil Agora todo mundo joga o torneio Porque a primeira força não vai jogar Então não tem desculpa de falar Que a primeira força vai ganhar o torneio É só o gato que vai jogar Torneio da acerola Noites 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 Obrigado. Que tacada do Acerola 2x1 para o Ariel. Acerola de Ondônia versus Ariel de Brasília, quem faz três, avança para a próxima fase do Super Mega Ultra Torneio de Jogo de Bolinho aqui em São Miguel do Araguaia, 20 de abril de 2019. Vai fazer 2x2, Acerola em cima do Ariel. Abraço para a galera de Rondônia, seguidora da Rádio Mais Top do Brasil, torcendo aí para a Acerola. 2x2, Deunega. Quem vencer, essa passa. Quem perder, estará eliminado. Não volta mais. Acerola de Rádio Mais Top do Brasil. Acerola de Rádio Mais Top do Brasil. Acerola de Rádio Mais Top do Brasil. Tentou descolar. A bola ali, a Acerola não conseguiu. Todo mundo na última bola. Quem matar, passa. Quem perder, adeus. Acerola de Rádio Mais Top do Brasil. Tamo junto. Tamo junto.